Fala galera do canal, vamos lá? Beleza? Estamos hoje aqui com mais um vídeo no canal. E pra quem acompanha o meu canal sabe que há um tempinho atrás eu postei um vídeo sobre as invenções inúteis que vocês não sabiam que existiam. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá ver. E como eu vi que vocês gostaram desse vídeo, deram muito like lá, eu resolvi trazer mais um vídeo de invenções. Dessa vez, invenções criativas que vocês gostariam de ter no seu banheiro. Desde pequenas invenções, até invenções que podem mudar a sua vida. Ficou curioso? Então, vamos lá! Bora! Pra começar, vamos com uma bem simples e já conhecida. O espremedor de pasta. Quem nunca ficou com o dedo dolorido tentando espremer a pasta de dente? Você pode até ter uma pasta novinha no seu depósito, mas faz questão de usar até o último pedacinho. Essa invenção evita qualquer tipo de desperdício. Agora, a evolução da última invenção que eu mostrei pra vocês. O espremedor de pasta elétrico. Essa invenção ajuda você a pôr a pasta na sua escova. Protege a sua escova das bactérias do banheiro, além de ganhar um espaço na sua pia, já que ela fica grudada na parede. Essa invenção eu compraria. Próxima, o apoio para os pés. Se você fica fazendo malabarismo dentro do banheiro, na hora de depilar as pernas, podendo até ficar com dor nas costas ou até mesmo caindo, essa invenção é pra você. Feita especialmente para as mulheres, evita acidentes e proporciona uma melhor postura na hora da depilação. Ficou afim? Em sétimo lugar, uma invenção que une o útil ao agradável. A sandália que enxuga o banheiro. Feita para as pessoas que não têm o mínimo cuidado, que saem do chuveiro molhando o banheiro todo. Evita o escorregão, além de limpar a bagunça toda. Juntando o conforto e a utilidade. Em sexto lugar, a sandália com cabo. Feito para eliminar aqueles insetos indesejados, para aquelas pessoas que têm pavor desses bichos e não conseguem nem chegar perto. Aparentemente útil, mas nada bonita. Dificilmente alguém sairia com ela por aí. Você teria coragem? Entrando no top 5, a cortina com apoio para a toalha. Feita especialmente para você não molhar o banheiro na hora de tentar alcançar a toalha. Além de te lembrar a levar a toalha para o banheiro, pois quando você entra no chuveiro, você já sente a falta dela. Criativo, não? Próximo, o limpador de espelho. Essa invenção é bem útil. Quem nunca teve que passar a mão no espelho para limpar o embaçado? Quem tem medo de filme de terror que limpa o espelho torcendo para não aparecer nenhum bicho atrás dele, essa invenção é um item garantido no seu banheiro. Vou até comprar uma para mim. Em terceiro lugar, o apoio para os pés. Essa invenção, sem muita utilidade, ficou em terceiro lugar, porque quem não queria uma invenção dessas dentro do seu banheiro? Se você fica duas horas dentro do banheiro, está aí a invenção que proporciona conforto para você e para os seus pés. Agora você vai passar umas cinco horas lá dentro. Em segundo lugar, a pia no vaso. Essa ideia te ajuda a economizar uma grana, fazendo você usar a mesma água duas vezes. Ela não fica anatomicamente perfeita, mas a ideia é boa. E é bom para o seu bolso e para o meio ambiente. Aqui em casa, eu já vou aderir a essa invenção. E em primeiríssimo lugar, a televisão de banheiro. Você só não pode assistir programas de culinária nela, porque o cheiro dentro do banheiro não é um dos melhores, como você sabe. E deve causar um belo torcicolo também, já que a pessoa tem que ficar olhando para baixo, né? Para assistir a televisão. Mesmo sabendo de tudo isso, eu quero um para mim. Então, galera, foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. E como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Eu gostei muito de fazer o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado também. E deixem aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Obrigado a todos que ficaram até o final e... Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!